Dia 1º de novembro, dia 1º de novembro, que Deus abençoe o seu mês de novembro, o nosso mês de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É um mês cheio de ansiedade, porque é um mês que começa o final do ano, o mês de dezembro, então vem aquela ansiedade, eu abençoo o mês de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe o mês de novembro, tenha misericórdia de nós e dá-nos, em nome de Jesus, o mês abençoado. Eu abençoo o seu mês, o nosso mês de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu vou-me embora, muito obrigado, eu quero convidar você a fazer pesquisa no nosso canal. Para você fazer pesquisa é fácil, sobre qualquer assunto, porque nós conversamos aqui sobre tudo. Né? É, então, você coloca no YouTube o que você quer, Espaço Joios de Assis, tá bom? E aí, eu vou-me embora.